Olá! Bem-vindo a mais um Kiss Bíblico Kids, especial sobre o Natal. Vou te dar 10 segundos para você responder cada pergunta, ok? Você está pronto? Então vamos lá! Pergunta de número 1. Qual o nome do anjo que anunciou que Maria estava grávida? Letra A, Miguel. Letra B, Gabriel. Letra C, não se identificou. Você tem 10 segundos. E a resposta correta é letra B, Gabriel. Pergunta de número 2. Em que cidade Jesus nasceu? Letra A, Natal. Letra B, Jerusalém. Letra C, Belém. Tempo? E a resposta correta é letra C, Belém. Vamos para a pergunta de número 3. Quando Jesus acabou de nascer, onde o bebê foi colocado? Letra A, em uma manjedoura. Letra B, em um cesto de ovos. Letra C, em um berçário. 10 segundos. E a resposta correta é letra A, em uma manjedoura. Pergunta de número 4. Quem visitou Jesus depois dele nascer? Letra A, os reis magos. Letra B, os pastores. Letra C, os reis magos e os pastores. Tempo? A resposta é letra C, os reis magos e os pastores. Pergunta de número 5. Quantos magos vieram ver Jesus? Letra A, 3. Letra B, 4. Letra C, a Bíblia não diz. Você tem 10 segundos. E a resposta é letra A, 3. Pergunta de número 6. Como os magos sabiam onde encontrar Jesus? Letra A, uma estrela os guiou. Letra B, um anjo falou para eles. Letra C, eles seguiram os pastores. Tempo na tela. A resposta correta é letra A, uma estrela os guiou. Questão de número 7. Quais foram os presentes que os reis magos ofereceram a Jesus? Letra A, ouro, prata e bronze. Letra B, ouro, incenso e mirra. Letra C, ouro, perfume e azeite. Tempo? Tempo. A resposta correta é letra B, ouro, incenso e mirra. Pergunta de número 8. Quais animais estavam presentes no nascimento de Jesus? Letra A, bois e ovelhas. Letra B, ovelhas e burros. Letra C, a Bíblia não diz. Você tem 10 segundos. E a resposta correta é letra C, a Bíblia não diz. Pergunta de número 9. Onde estavam vivendo Maria, José e o bebê Jesus quando os magos os visitaram? Letra A, em um estábulo. Letra B, em uma casa. Letra C, a Bíblia não diz. Tempo? A resposta correta é letra B, em uma casa. Pergunta de número 10. Qual o nome do rei que reuniu esforços para tentar matar Jesus? Letra A, Herodes. Letra B, Pilatos. Letra C, Tito Lívio. Você tem 10 segundos. A resposta correta é letra A, Herodes. Pergunta de número 11. Fugindo da perseguição de Herodes, para onde José e Maria se refugiaram. Letra A, no Líbano. Letra B, na Síria. Letra C, no Egito. Tempo? A resposta correta é letra C, no Egito. Pergunta de número 12. Em quais livros da Bíblia se encontra a história do nascimento de Jesus? No Evangelho de Mateus? Nos Evangelhos de Mateus e Lucas? Ou nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João? Tempo? A resposta correta é letra B, nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Pergunta de número 13. Qual a profissão de José, pai de Jesus? A resposta correta é letra C, Carpinteiro. Pergunta de número 14. Em que data Jesus nasceu? Letra A, em 25 de dezembro. Letra B, em 5 de janeiro. Ou letra C, a Bíblia não diz. Tempo? A resposta correta é letra C, a Bíblia não diz. E chegamos na última questão de número 15. Qual o verdadeiro sentido do Natal? Letra A, o nascimento de Jesus? Letra B, o Papai Noel? Ou letra C, ganhar muitos presentes? Tempo? Se você falou letra A, você está de parabéns! O nascimento de Jesus! E aí, quantas você acertou? E se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui na descrição mais vídeos como este. Não sai daí sem deixar o seu like e se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos, ok? Obrigada por assistir e até a próxima! E aí, o que é isso?